Bom dia, todas as cores. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Bom dia, todas as cores. Bom dia, tudo para todo mundo. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Bom dia, camaleão. Mas o que é isso, meu irmão? Por que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul, como o céu de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada. Cor de laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro laranja dourado. E, cantando alegremente, lá se foi ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-deus. Mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinhas. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa. Parece até fantasia para baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse e mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão. Ficava de toda cor. Não sabia dizer não. Ficava roxo. Ficava roxo.